Pronto, então estamos gravando. Então, é nosso grupo de Mindfulness, Autocompaixão, Prevenção de Estresse e Neurociência. A gente parou um pouco, teve um encontro antes do Carnaval e está retomando agora. A gente está seguindo o ritmo dos nossos encontros presenciais que eram na UFDB e estamos usando como uma linha para a gente estar junto o livro, o livro do Rousse Harris. Fala, Luana, está de volta. Estou de volta. O livro do Rousse Harris, que é em português o Liberte-se. Em inglês, o título é The Happiness Trap. Perfeito? Eu agora, bom, então é isso, né? Em geral, quando a gente fazia nossos encontros presenciais, a gente começava com uma pequena prática de Mindfulness. O que você acha, João? A gente segue o mesmo ritmo, fazemos uma passagem ou a gente deixa para fazer mais lá pela frente? Ah, acho que podemos começar com prática, sim. Podemos começar com a aterrissagem tradicional, né? Como sempre. Maravilha, né? Nada como seguir as boas tradições. Então, seguindo as tradições, João, você gostaria de puxar nossa aterrissagem, nossa prática de Mindfulness? Tudo bem, vamos lá. Maravilha. Então, como a gente não está com tantos vídeos hoje, né? Agora, na verdade, a gente não está com vídeo nenhum, só com áudio. E também vão ter pessoas que depois vão ter acesso a essa gravação. Então, eu vou fazer de uma maneira mais geral, né? Então, no momento, tenta se sintonizar, perceber como é que você se nota no espaço, como é que é o ambiente à sua volta. Tenta usar um pouco dos seus sentidos para tentar se lembrar de onde é que você está, o que é que você está fazendo. E, aos poucos, a gente vai entrando num processo de uma prática mais formal. E a gente pode fazer isso, talvez, se estabilizando em uma posição mais tranquila, como, por exemplo, sentado ou sentada. Se quiser, também pode fazer em outras posições, como deitado em alguma superfície, ou mesmo de pé, ou como for confortável para você nesse momento. Se for possível, também, uma sugestão é que você possa fechar os olhos. E, nesse fechar de olhos, a gente tenta levar a nossa atenção um pouco mais para outros sentidos que não normalmente a gente observa ou está atento. Talvez, assim que a gente fecha os olhos, a gente se depara com um ambiente um pouco diferente além do que a gente estava, em um ambiente escuro. E, talvez, a gente consiga perceber alguns pensamentos passando na nossa cabeça sobre coisas que estavam acontecendo até pouco tempo atrás, sobre a prática em si, sobre coisas que ainda podem vir a acontecer ao longo dessa nossa conversa, ou, até mesmo, coisas que vão acontecer, talvez, depois desse nosso contato. E, assim, a nossa mente. Divagando sempre. E a gente pode perceber isso, tomar consciência disso, mas também escolher, experimentar, se conectar um pouco mais ao momento presente. E uma boa maneira de fazer isso é prestando atenção nos nossos sentidos. Então, a gente poderia, por exemplo, começar com o sentido da audição, percebendo, para além das instruções que eu estou dando para vocês, que outros sons vocês conseguiriam notar nesse momento, no ambiente em que vocês estão. mesmo fora desse ambiente virtual pelo qual a gente se conecta, no seu ambiente físico mesmo, concreto, à sua volta, que sons você conseguiria perceber? A ideia é que, nesse tipo de proposta, a gente tente observar essas sensações com uma postura de abertura. Ou seja, independente do som que aparecer, a gente tenta, simplesmente, observar com uma certa postura até de curiosidade, entender ou se aproximar do que isso é de fato. Outro sentido que também pode ajudar é o sentido tátil. E a gente pode fazer isso, talvez, observando o nosso corpo como um todo ou gradualmente. Então, parte a parte. do tipo, perceber um pouco como é que está a sola dos seus pés, como está a parte superior dos pés. Que sensações você consegue notar na parte que vai dos seus pés até o seu joelho, que inclui a canela, a batata da perna. Que sensações emergem do seu joelho e da região que vai do seu joelho até o seu quadril. Lembrando que, se por acaso, surgir qualquer tipo de sensação desconfortável nessa observação ou até mesmo se notar algum desafio como uma distração ou uma inquietação, a ideia é que a gente possa perceber isso como apenas mais uma sensação dessa prática. Como algo que também faz parte dessa experiência. Depois a gente pode observar a região do quadril, a região do quadril de fato, a sustentação do nosso corpo, a região do nosso tronco, então nosso abdômen, nosso tórax. Dependendo se você puder e se você achar confortável, você pode até mesmo encostar mesmo com as suas mãos nessas regiões. De alguma forma, até mesmo ajudando a lembrar que você está observando elas ou te ajudando a ter mais informações sobre elas. A gente também pode ir percebendo os ombros, a parte que vai dos ombros até os cotovelos. dos cotovelos e depois dos cotovelos até o punho. E também a sua mão, palma da mão, dorso da mão e cada um dos dedos. dedique um tempo a observar as sensações na sua mão. Essa é uma parte do nosso corpo que tem bastante capacidade de perceber coisas. Temperaturas, toques. Perceba que até mesmo se não houver nenhum tipo de sensação mais específica, a ausência de sensações também pode ser observada sem problemas. Isso também pode fazer parte da prática. Depois a gente pode levar a nossa atenção às sensações que a gente nota no nosso rosto, na nossa face. no queixo, na mandíbula, na língua, nos lábios, nas bochechas, nos seios da face, nas pálpebras, nos olhos, na testa e no nosso crânio como um todo, na extensão da nossa cabeça. Talvez percebendo também as orelhas, o couro cabeludo. perceba, por exemplo, a temperatura dessa região nesse momento. E tem que observar essa sensação como apenas uma sensação. Sem julgamento. daí, em seguida, a gente pode ir voltando a atenção para o corpo como um todo. E até lembrando que nessa experiência a gente utilizou apenas dois sentidos, mas a gente pode experimentar muitos outros. por exemplo, depois que abrir os olhos, a gente pode usar as nossas sensações visuais para se conectar ao momento presente. As cores que a gente observa, as formas que a gente observa, os movimentos. também podemos tentar perceber os cheiros, os gostos. De alguma forma, essa atitude pode ser generalizada para qualquer experiência que a gente viva. Até mesmo experiências mais imaginárias como os nossos pensamentos. E aí, aos poucos, a gente pode ir retornando ao nosso estado inicial, mas provavelmente nem sem mudanças, né? A gente está o tempo todo mudando e provavelmente uma prática como essa pode trazer algumas mudanças na forma como a gente percebe, se percebe no nosso estado de humor, no nosso nível de consciência. E aí, a gente pode ir finalizando essa prática. E aí, quando você finalizar, quem estiver online agora, tenta simplesmente avisar no chat ou fazer algum sinal para que a gente saiba o que todo mundo conseguiu fazer. muito bom, João. A gente fez agora então a nossa aterrissagem. Então, é uma prática de mindfulness, legal, do ambiente, do corpo, que seria um escaneamento corporal. Bom, a minha ideia, nesse nosso encontro, a gente, eu ficar fazendo um duo com o João, basicamente, que é como a gente costuma fazer durante as práticas presenciais, mas se qualquer uma das pessoas quiser fazer algum comentário, é só levantar a mãozinha, ou escrever no chat. Perfeito? Então, a ideia agora que a gente fez essa aterrissagem seria a gente ir para comentar o capítulo do livro. É interessante a gente pensar qual seria exatamente o objetivo dessa aterrissagem. Seria, basicamente, a gente desligar o botão da luta. Concorda, João? Sim, de uma certa forma é uma das intenções. que é o tema da nossa conversa de hoje. Porque o capítulo é o capítulo 10 do livro do Rus Heres, do Lidero. O 11. 11, desculpe. Olha só. É um capítulo curtinho, na verdade, tem só duas páginas. Sim, mas ele é muito importante, penso eu, ele vai estar na base das intervenções de Mindfulness. João, o que você gostaria de falar sobre esse capítulo? E a gente vai comentando aí. Tá. Então, para o pessoal que não leu o capítulo, não conseguiu ler, mas também para quem leu como um resumo, essa coisa que a gente chama de botão da luta ou botão da briga ou struggle switch, o nome original em inglês, é uma metáfora que a gente utiliza para explicar como muitas vezes nós, seres humanos, costumamos lidar com as nossas emoções, sobretudo emoções desconfortáveis, emoções que muitas vezes não são tão afiliativas para a gente. a ideia é que a gente pudesse imaginar como seria se a gente tivesse um botão no nosso cérebro e que quando esse botão tivesse ligado a gente entrasse em um estado de lutar contra os estados emocionais, lutar contra as experiências emocionais que a gente tem. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma apresentação e nessa apresentação, sei lá, vou ter que me expor de alguma maneira para pessoas importantes ou vou falar sobre um tema que é importante para mim de alguma maneira, é comum e esperado que eu me sinta um pouco ansioso, isso é uma reação natural que acontece com as pessoas. Só que muitas vezes frente a esse tipo de reação, por a gente não ter tanta habilidade mesmo de lidar com isso, a gente entra numa de, nossa, mas por que eu estou ansioso? Eu não deveria estar ansioso assim, ficar ansioso não vai me ajudar, ou, olha, as pessoas vão me perceber ansioso, ou qualquer coisa do tipo. E daí, a tendência desse tipo de julgamento, desse tipo de avaliação, ou desse tipo de luta, como é colocado o botão da luta, é justamente ampliar esse tipo de sensação desconfortável. Então, não ajuda a gente a lidar com as situações. E, quando a gente pensa em mindfulness, dentre outras coisas, quando a gente traz, dentro dos processos de mindfulness, a questão dos sem julgamentos, de poder lidar com as questões com abertura, de poder lidar com as questões com flexibilidade, a ideia é evitar um pouco que esse botão esteja predominante. Eu diria que seria muito idealista a gente imaginar desligar ele para sempre. Ele é tão natural quanto as próprias emoções, mas eu diria que o fato de a gente poder ter consciência dele, entender como ele funciona, entender que ele não precisa estar sempre ligado, já ajuda bastante. Realmente, isso é uma coisa que a gente tenta colocar em prática nas propostas, nas experiências de máquina. A gente pode pensar exatamente esse botão da luta como um dos famosos círculos viciosos. A gente pode pensar em vários exemplos. Por exemplo... Luiz, deixa eu te interromper rapidinho. Eu conseguiria compartilhar a minha tela ou não? Ou só você? Porque tem uma ilustraçãozinha do... Eu acho que você consegue sim, João. você vai na parte de baixo do zoom e tem a opção para o screen. Pronto, achei aqui. Deixa eu ver. Acho que você vai ter que habilitar, né? Não. Não, apareceu já. Olha aqui. Já apareceu, olha aí. Ah, então olha só. Uma figurinha que mostra o botão da luta, né? Sim. Inclusive, é do Happiness Trap também. Acho que deve ser do Happiness Trap ilustrado. Aham. Pode ir. Acho que você quiser ir falando, né? Só para ter a figurinha para o pessoal também. Sim. E está em inglês, né? Mas basicamente você tem dois bonequinhos, né? Um bonequinho que está todo enrolado num furacão, né? E aí nesse furacão está escrito em inglês primeiro ansiedade, né? Que é anxiety. Depois está escrito ansiedade por causa da ansiedade, ou seja, não, eu percebo que eu estou ansioso, aí depois eu fico ansioso pelo fato de estar ansioso. Isso piora, né? Depois eu fico triste pelo fato de estar ansioso, depois com raiva, depois frustrado. Então, a ideia, inclusive essa ideia do furacão, de uma coisa que roda, é essa ideia de um círculo vicioso, né? A gente pode pensar em vários círculos viciosos que acontecem na vida. Por exemplo, imagina uma pessoa que começa a ter dívidas e aí começa a entrar no cartão de crédito para pagar as dívidas, né? Ela vai entrar no círculo vicioso. Uma pessoa que percebe que está, por exemplo, engordando e aí fica chateado com isso e resolve comer para esquecer o fato que está engordando. Todos esses processos são círculos viciosos, tá? Círculos viciosos são sistemas no nosso organismo que, em vez de levar a gente ao equilíbrio, levam a gente ao desequilíbrio, tá? Tem vários processos. Uma outra metáfora muito legal, muito legal não, muito terrível, né? É a náufrago, né? A pessoa que está no meio de um barco, lá no meio do mar, e ela fica sem água e ela resolve cair na besteira de beber a água do mar. Só que quanto mais água do mar ela bebe, mais sal ela fica dentro do organismo, mais sede ela tem e aí ela acaba morrendo de sede mais rápido do que a pessoa que não bebe. Então, a ideia desse botão, desse botão da luta é a gente perceber isso, né? E aí a gente pode fazer uma questão interessante e pensar, mas poxa, o que faz as pessoas entrarem nesses círculos viciosos. Uma das possibilidades, uma das hipóteses é a força do hábito. A gente começa a reagir às coisas, a fazer as coisas sem prestar muita atenção para o que realmente está acontecendo na gente. E aí a gente estaria puxando a sardinha na direção da mindfulness. Então, o processo de você ficar atento ao aqui e agora é basicamente você conseguir perceber assim, opa, eu estou entrando num círculo vicioso, né? Legal? Só que para isso é importante a pessoa acreditar naquilo que ela está sentindo, se entrar em contato com o que ela está sentindo, com o que ela está pensando, como ela está reagindo. E esse seria o grande pulo do gato da mindfulness. Você se vê como realmente você é como realmente você está agindo e não ter medo disso, não se julgar por causa disso. No segundo quadrinho, em que a pessoa não está no coração, no furacão, ela estaria falando assim, aqui está a minha ansiedade, eu não gosto muito dela, mas eu não vou brigar com ela. ou seja, no segundo quadrinho, a pessoa desligou o botão da luta e ela não está criando um círculo vicioso. Ela está ansiosa, mas ela não está piorando isso. Perfeito? Essa seria a ideia principal do capítulo de hoje. E o que nos leva a pensar é, ok, então como é que eu posso identificar que eu estou com o botão da luta ligado e como é que eu posso fazer para desligar ele? O que você acha dessa ideia, João? Como é que será que a gente pode fazer isso? Como é que são seus pensamentos a respeito? Aliás, agora seria legal a gente descompartilhar a tela para a gente poder ver o chat das pessoas, que eu não estou conseguindo mais ver. Vou dar o stop share aqui. Pronto. Pronto. Então, fazendo a nossa brincadeirinha, o nosso jazz, o que você acha, João? Como é que você acha que, como a gente poderia pensar isso? Como eu posso identificar que eu estou com esse botão da luta desligado? Como é que eu posso ligado e como é que eu posso fazer para desligar ele? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Tá. Assim, eu diria que normalmente, não que seja o mais saudável, mas as pessoas conseguem perceber quando elas estão com o botão da luta ligado pelas consequências, né? Sim. Normalmente, isso acaba gerando consequências não muito agradáveis, sobretudo quando esses ciclos estiosos se estabelecem, assim, então é comum que a gente acabe tomando consciência disso, de uma maneira ou de outra, mas muitas vezes não é no contexto mais adequado ou mesmo não é da forma mais adequada, né? Sei lá, muitas vezes é de uma forma que pode gerar outros ciclos viciosos, tipo, eu me perceber num ciclo vicioso e ficar... Não, eu tô com o botão da luta ligado, não, desligar ele agora, né? Exatamente. E aí só piora, né? Exatamente. Então, eu acho que primeiro que vale a ressalva que eu comentei antes, né? De que eu particularmente não imagino e eu acho que a gente tem um nível de evidências bom pra isso, dizer que esse botão, ele não se desliga totalmente, assim, ele não é como se a gente tivesse o poder de efetivamente transcender essa questão, né? Então, um certo aspecto que ajuda é o reconhecimento mesmo que isso acontece, né? Eu diria que a partir do momento de que você toma consciência de que isso é possível e de que isso é presente na experiência das pessoas, talvez você consiga ter mais abertura mesmo pra reconhecer que isso pode acontecer com você e até mesmo de poder ficar atento a isso sem necessariamente achar que isso é, sei lá, o fim do mundo, assim. Então, eu puxaria um tanto pra coisa da gentileza, então, nesse caso. E como pra gente poder manter o botão mais desligado, faz sentido também que a gente possa reconhecer que nem sempre ele vai estar desligado, né? E que muitas vezes ele vai estar ligado também. Eu acho que tem pessoas falando aqui, vamos ver os comentários, deixa eu ver. bom, temos uma pergunta e eu acho que um comentário. E aí a gente comenta, Luiz. A Luana perguntou, esse botão da luta ligado seria um modo de fazer intensificado sem permitir o modo ser? Tá, vamos pensar nessa coisa, porque talvez pro pessoal se sintonizar, né? Na literatura mais voltada a mindfulness, a gente fala mesmo também dessa coisa de modo ser e modo fazer, né? E que aí o modo fazer seria a nossa mente trabalhando pra resolver problemas, trabalhando pra prever situações e coisas do tipo e o modo ser seria o simplesmente observar, né? Seria o estar presente, o estar consciente. Não sei como a gente faria essa ponte, assim, como é que você ligaria essas coisas, Luiz? Essa coisa de modo ser, modo fazer e o botão da luta. A gente pode pensar, né? Assim, como a gente percebe isso como palavras, né? Tipo assim, modo ser. Então, você simplesmente está sendo, né? Em relação ao modo fazer que você está fazendo alguma coisa. Realmente, o truque mais interessante sobre o botão da luta é que a melhor forma, a forma mais simples de você desligar ele é simplesmente não fazer nada. E que, inclusive, o Ruiz Reyes vai falar isso no capítulo, falando, por exemplo, imagina que de repente você está andando numa floresta e você cai numa areia movidiça, né? O que é a melhor coisa que você pode fazer se você caiu numa areia movidiça? Não é ficar se mexendo, porque quanto mais você se mexer, mais você afunda, né? O ideal é você abrir os braços, abrir as pernas, boiar ali e, como ele fala, chamar por socorro, se for o caso, mas sem se mexer muito, né? Ou até você pode tentar sair da areia movidiça, né? Mas suavemente, delicadamente, né? Nesse sentido, você seria esse modo ser, né? Esse processo de você perceber que, olha, não está funcionando, quanto mais eu me mexo, mais eu afundo. A gente também pode pensar que, como realmente não dá para você desligar completamente para sempre o modo de luta, uma alternativa muito interessante é você permitir experimentar, experimentar sem julgamento. Olha só, ok, deixa eu tentar lutar contra isso. Como é que eu me sinto, né? Deixa eu tentar ficar ansioso com o fato de que eu estou ansioso por dar uma palestra. Como é que eu me sinto? Ah, me sinto mais ansioso, que chato. Deixa eu experimentar não fazer nada. Melhorou. Se melhorou, legal. Repara que se permitir experimentar, inclusive se permitir experimentar, ligar e desligar o botão da luta, é uma forma legal de você aprender a se relacionar bem com ele. Se também você falar assim, não, eu não posso nunca, jamais ligar o botão da luta, isso é um erro terrível, concorda que isso vai gerar mais estresse? Então você pode experimentar ligar e desligar entrar no modo fazer ou entrar no modo ser. O Mackie Allison também fez um comentário aqui, falando, acho que a autoconsciência seria um dos grandes benefícios da mindfulness. Gostei quando o João e o Luiz falaram que o botão da luta não desliga totalmente. Então, você quer comentar um pouquinho sobre isso, João? Eu acho que, assim, agradeço o elogio do Mackie Allison. Isso eu colocaria como algo fundamental em qualquer discussão que a gente tenha, seja sobre mindfulness ou sobre arte e tudo mais, a ideia de que a gente também está aprendendo, e as pessoas que se desenvolvem nesse caminho ou que estudam sobre isso continuam sendo pessoas. Então, a gente se utiliza de metáforas para que isso fique mais acessível, a gente tenta experimentar, tenta promover isso para as outras pessoas, mas algo que é extremamente saudável e que mantém o botão da luta o mais desligado possível também não tem uma ideia de perfeição. Então, um reconhecimento de humanidade comum, reconhecimento de limitação sempre vai ajudar. Eu diria que a coisa é muito mais a gente usar esse tipo de metáfora para ajudar a gente a acessar e descrever nossas experiências do que imaginar que literalmente poderia haver um botão que a gente ligasse e desligasse. Então, metáforas são boas por conta que a gente consegue entender coisas complicadas de uma maneira mais tranquila. Sim. E aproveitando para falar dessa questão da autoconsciência, agora, como a gente tem aqui uma pegada de neurociência, os modelos que a gente tem no funcionamento da consciência do ponto de vista da neurociência nos diriam que existe realmente uma alimentação. Você pensar assim, não, eu vou poder desligar o botão da luta. Porque uma parte desse botão da luta, dessa estratégia de lutar contra as coisas ou fugir das coisas, ele começaria a se formar inicialmente fora da nossa consciência. Legal? E o que você pode chamar de inconsciente ou de regiões implícitas, são processos muito rápidos que acontecem rapidamente, então, rapidamente, quando você perceber, você já está em modo luta. Agora, o que você pode fazer, e isso tem experimentos que mostram, é a partir da hora que você tomou consciência que você entrou no modo luta, e aí, você já entrou, você pode começar a estabelecer estratégias para tentar diminuir o impacto disso. Por exemplo, como o João falou, através da autocompaixão, imagina que eu percebo, cara, entrei no modo luta aqui, estou aqui tentando brigar com as minhas emoções, perfeito? Você pode, a partir da hora que você tomou consciência disso, falar, ok, mas isso faz parte de ser humano, é normal eu ter isso, legal? Eu vou agora, que eu percebi que eu estou fazendo isso, vou tentar me tratar com gentileza, com compreensão, legal? Quando eu começo a fazer isso, em vez de eu criar um círculo vicioso, eu vou começar a criar um círculo virtuoso. Olha, não, Luiz, você entrou nesse modo luta, você percebeu isso, que legal que você percebeu isso, se eu não entrar nesse ciclo, se eu for gentil comigo mesmo, se eu aceitar a minha experiência, esse modo vai começar a diminuir. Para isso acontecer, é importante a autoconsciência, né? Então, como colocou aqui o Mark Allison, o papel, então, da autoconsciência não seria atingir a perfeição, mas sim, você perceber que você está entrando nesse processo e começar gradualmente a sair de um círculo vicioso para ir para um círculo virtuoso. E quanto melhor você ficar nesse treino, melhor vai ser a sua regulação emocional. Ela não vai ser perfeita, legal? E vão ter momentos da sua vida mais estressantes, ela vai funcionar menos, outros mais, mas é infinitamente melhor do que você não ter esse processo. Isso aí, show. muito bom. Temos mais um comentário aqui, Luiz. É da Maíra, ela falou assim, gostaria de exemplos do botão da luta e ciclos viciosos relativo a estados depressivos. Olha, eu acho que a gente talvez pudesse comentar sobre duas coisas, né? Que tenham tanto a ver com minds, mas não tanto, mas vou deixar como algo mais aberto, assim, não vou dar tantos detalhes, vocês pesquisam. Tem uma coisa chamada ativação comportamental, né? Que é uma intervenção que está presente nas TCCs de maneira bastante abrangente, assim, e que é um acompanhamento baseado em evidências para pessoas que têm depressão e que implica em que estados depressivos eles se sustentam a partir da ausência de reforçadores, né? Então, e que seria, isso seria um ciclo vicioso, então, é a pessoa que muitas vezes, por não estar se sentindo com o humor tão ativado, vamos dizer assim, acaba tendo comportamentos de isolamento, acaba evitando fazer atividades que anteriormente poderiam trazer a ela algum tipo de satisfação ou realização, então, esse é um ciclo vicioso, no sentido de que eu não faço coisas que me fazem bem, consequente, eu fico mal, e quanto mais eu fico mal, menos motivação eu tenho para fazer coisas que me fazem bem, e isso vai se estabelecendo dessa maneira, né? Esse seria um exemplo de ciclo vicioso, talvez, nessa coisa, nessa questão da depressão, e essa intervenção, chamada ativação comportamental, atua de uma certa maneira sobre isso, né? Ativação comportamental não necessariamente usa Mindness, mas hoje já tem muitos protocolos que associam essas intervenções. E outra coisa também é relativa à questão de pensamentos ruminativos, né? Que também a gente sabe que são tanto presentes em questões depressivas, e que aí, nesse caso, a Mindness já tem uma intervenção mais 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 clara, talvez, né? Porque tem várias coisas que a gente pensa mesmo no sentido de Mindness dos pensamentos, que diz respeito à forma como a gente se relaciona com pensamentos insistentes que não saem da nossa cabeça, e coisas do tipo. Então, como eu disse, não vou me prolongar muito, mas deixo essas duas coisas para vocês pesquisarem, sobre ativação comportamental e sobre pensamentos ruminativos. Isso se encaixa muito bem nessa coisa de ciclo vicioso. Sim, Sim, Maíra, por exemplo, um exemplo, né, que, como o exemplo que o João colocou, seria, imagina que, por exemplo, eu acordo meio mal, alguma coisa dá errado na minha vida, né, as coisas não acontecem como eu estava esperando, e eu começo a criar o seguinte loop de pensamento, não, deu errado, eu não presto, eu sou uma pessoa destinada ao fracasso, então eu não vou fazer nada, né? Se você for capturado por esse tipo de coisa, ou melhor, não é capturado, se você entrar nesse modo de pensamento sem perceber que você está entrando nele, a tendência é cada vez mais você fazer menos coisas que você gosta, não é verdade? Legal? Por outro lado, se você consegue identificar, olha, poxa, deu errado, ok, coisas não erradas, né? Todo mundo passa por problemas ou, né, quebra de expectativa, mas eu gosto de fazer aquilo, então eu vou continuar fazendo aquilo por costo, né? Eu tenho direito de errar, né? No fundo, essa ideia, né, do, que a mais, falou assim, outras terapias vão trabalhar, né? Essa ideia de que muitas vezes o nosso crítico interno, a gente entra num modo de autocrítica que acaba jogando a gente paralisando a gente, né? E aí a gente volta para a questão da autoconsciência. Você perceber que está acontecendo isso, legal? E aí tentar pensar em estratégias que não vão gerar um círculo vicioso, né? Qual seria uma estratégia, por exemplo, que não geraria um círculo vicioso? Exemplo dessa, olha, todo mundo erra, todo mundo fica triste, né? Mas, pô, eu adoro ler um livro, né? Eu adoro ver um filme, eu adoro sair para dançar, conversar com meus amigos, eu vou lá fazer isso triste, inclusive o fato de eu estar triste, eu quero até mais isso, né? E aí a gente começa a sair desses ciclos. Uma coisa que me interessa bastante, por exemplo, é a questão, por exemplo, de autoconversa, estratégias de autoconversa. Como perceber como a gente está conversando com a gente mesmo. Eu estou começando a puxar isso porque daqui a pouquinho a gente vai chegar para a nossa segunda prática, né? Então, nesses encontros que a gente fazia presencialmente e agora a gente está fazendo online, a gente em geral faz duas práticas, né? E eu tinha vontade hoje de fazer uma prática de autoconversa com as pessoas, né? Bom, e aí o que é autoconversa? Antes de eu fazer isso, João, queria colocar mais alguma coisa? Não, Luiz, pode conduzir, sem problema. deixa eu só fazer um comentário rapidinho, meu disclaimer, mas eu vou ter que sair já já, então, só para você saber. Pronto. Não para até apressar, eu posso sair também antes ou durante a prática, tá? Fica de boa. Maravilha. Fica à vontade, né? Sentindo o seu tempo e agora a gente não vai levar a essa segunda prática. Então, primeiro, um pouco o que é autoconversa, né? Autoconversa, dentro desse aspecto de mindfulness, principalmente de autocompaixão, é você perceber a forma como você conversa com você mesmo e fazer isso de uma forma mais consciente. O grande truque na autoconversa, como ela é feita na autocompaixão, é não só necessariamente o que você fala com você mesmo, tá? Mas o tom de voz com que você imagina conversando com você mesmo. Legal? E você perceber esse tom de voz, legal? E tentar usar um tom de voz que você perceba que seja realmente um tom de voz que você gostaria de conversar com você mesmo e não fazer isso por hábito. Então, uma ideia fundamental dentro das técnicas de mindfulness é a gente vir por aqui e agora. Tipo assim, não, nesse momento, aqui e agora, qual seria realmente a forma que eu gostaria de agir? Não que necessariamente eu sempre agir ou que, mas eu realmente gostaria de agir. Isso também tem a ver com o que a gente chama em terapia de aceitação e compromisso, você agir com seus valores, valores nesse sentido. Que qualidade de vida eu gostaria de ter? E a gente pode trazer essa qualidade no tom de voz que a gente fala com a gente mesmo. Legal? Então, eu vou conduzir agora uma pequena prática de autoconversa em que a gente vai simplesmente prestar atenção com a forma com que a gente conversa com a gente mesmo. Eu vou sugerir algumas palavras, algumas formas de conversar, mas cada um de vocês sinta-se à vontade para fazer do seu jeito. Inclusive, se você quiser simplesmente se observar, legal? Sem ter que se forçar a fazer nada, se permita fazer isso. Repara, não é um processo de autocontrole, mas sim um processo de você entrar em contato com realmente a forma com que você gostaria de falar com você mesmo ou, eventualmente, a forma que você gostaria de ficar em silêncio com você mesmo. Ok? Então, vamos fazer essa prática, legal? Eu vou tirar o meu vídeo também, nesse momento, legal? E vou fechar meus olhos, legal? Então, uma forma de você fazer isso, por exemplo, é a gente pensar numa palavra, ou em algumas palavras que a gente pode experimentar a gente falando para a gente mesmo. Onde, mais importante do que as palavras em si, é o tom de voz que a gente imagina a gente falando com a gente mesmo. Então, a minha primeira sugestão é que a gente experimente imaginar que a gente está falando com a gente mesmo. Aqui e agora. eu estou aqui e agora. Como você gostaria de falar isso para você? Imagina você falando essas palavras num tom de voz que você gostaria de falar com você mesmo, sem se forçar, sem busca de perfeição. Eu estou aqui e agora. sem julgamento. Como seria a gente imaginar falando para a gente mesmo? Sem julgamento. Sem julgamento. Cuidado comigo mesmo. Cuidado comigo mesmo. equilíbrio. Como seria a gente falar para a gente mesmo? Equilíbrio. Equilíbrio sem perfeição. Equilíbrio. 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 Tranquilíbrio. Tranquilíbrio. Experimenta agora entrar nessa conversa com você mesmo e falar palavras para você que você gostaria de dizer num tom de voz que você gostaria de falar com você mesmo. E se você perceber que você ligou o botão da luta, não brigue com você. Simplesmente converse. Olha que interessante. Eu liguei meu botão com a luta ou estou estressado, mas eu percebo isso aqui e agora. Eu entro em contato comigo do meu jeito com o meu tom de voz aqui e agora. Experimenta brincar com esse tom de voz e com essas palavras. Lembra? A gente não precisa ser perfeito. Toda experiência é válida quando a gente está consciente. então a gente vai ficar mais um pouquinho consciente experimentando falar com a gente com esse tom de voz, perceber quando a gente liga o botão da luta, perceber quando a gente desliga, buscando falar com a gente estar presente do nosso jeito, da nossa forma, nesse momento. Se você quiser expandir um pouco a sua percepção, experimenta falar consciente ao meu redor, dentro e fora. Consciente do meu jeito, do meu agora. E se você quiser, agora a gente pode começar a se despedir. Experimenta falar, olha, valeu essa experiência, ela não foi perfeita, mas foi um momento comigo mesmo, um momento de consciência. O que você gostaria de falar para você mesmo, com que tom de voz, para se despedir de você nesse momento? A gente pode dar uma respiradinha, se quiser pode mexer um pouquinho o corpo, se espreguiçar. E gradativamente ir abrindo os olhos, mas lembrando que você tem, a gente tem essa capacidade, quando a gente se lembra de conversar com a gente, dessa maneira sincera, gentil, com um tom de voz que a gente acha gostoso. E a gente pode ir terminando a nossa prática. prática. Então, essa foi uma prática de autoconversa. Interessante a gente pensar que dentro do ponto de vista da mindfulness, não existe a prática perfeita, não precisa ser perfeita, ela é uma experiência de contato com a gente mesmo. Legal? E é isso, né? Essa é a nossa vivência de hoje, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, Luana está falando aqui, né? Muito bom voltar a conversar comigo mesmo, fazia bastante tempo que não fazia essa prática. Gratidão pela oportunidade. oportunidade. Eu também, em alguns momentos da minha vida, situações, eu paro de fazer isso, a gente tem tanta correria, né? E depois que eu fico um tempo sem fazer, eu começo a sentir falta de algo, sabe? E que eu interpreto como falta de contato comigo mesmo. É muito legal quando a gente pode conversar com a gente mesmo, como se a gente fosse nosso melhor amigo. É claro que melhores amigos também brigam, né? Então, a gente vai, de vez em quando, ligar o botão da briga. Mas, se a gente cria esse espaço de sinceridade, essa consciência de como pode ser legal falar com a gente mesmo, da maneira que a gente gosta, com o tom de voz que a gente gosta, conversar com a gente mesmo é quase como encontrar um velho amigo. É uma sensação, para mim, muito, muito gratificante. E o que eu queria compartilhar com vocês? Então, é isso. Essa foi nossa vivência de hoje. Legal? O João provavelmente já... Estou aqui, estou aqui ainda. Está aí, João? Legal, João. Consegui ficar até o finalzinho. Que massa. Agradeço também ao pessoal. Obrigado, gente. Muito obrigado. Tá? Então, a gente continua, né? Na próxima sessão, trabalhar agora o capítulo 12, livro, perfeito? Seguindo nossa linha. E durante a semana, fique à vontade, né? Se você sentir vontade de fazer o mindfulness, certo? De entrar em contato com as suas sensações, sem julgamento, com curiosidade, praticar também em autoconversa, fazer a sua experiência, adaptar ao sujeito. Legal? E na próxima semana a gente pode se encontrar novamente, né? Para tocar. Sim, essas reuniões aqui, a Luana perguntou se elas acontecem em todas as sextas. Sim, o horário atual são as sextas, né? Eu depois vou conversar com o João sobre a possibilidade de a gente fazer talvez na quinta, mas isso ainda não está fechado. Se for na quinta, vai ser mais tarde, né? Porque o João está no consultório até tarde. Mas a minha previsão é que a próxima vai ser quinta ou sexta e a gente vai avisar pelo WhatsApp. Ok? É isso? Boa noite, então. Um grande abraço para todos. Uma semana de mindfulness e compaixão para a gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um grande abraço.